Certamente, você já ouviu daquele seu amigo jovem dinâmico, super engajado nas causas sociais, que não tem certeza se é homem ou mulher, mas jura de pé junto que tem a solução para consertar o mundo, como o capitalismo é injusto e que tudo seria diferente se os bilionários dividissem sua renda e seu patrimônio, fruto da exploração da classe trabalhadora com o restante da sociedade. Como voluntariamente eles sabem que isso jamais aconteceria, a solução proposta por esses seres iluminados seria obrigar os mais ricos a pagar mais impostos, o que segundo eles seria uma política socialmente justa e boa para o país. Deixando de lado a questão ética de se tomar uma parcela maior da propriedade ou da renda de alguém somente pelo fato de ela ser bem-sucedida, iremos analisar neste vídeo as consequências econômicas de se impor uma tributação extorsiva em cima da parcela mais rica da sociedade. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgan's Metals, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos. E com a Morgan's Metals, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgan's você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. O primeiro ponto a ser levado em conta é que pessoas ricas não guardam seu dinheiro embaixo do colchão ou em cofres gigantescos como o tio Patinhas. Via de regra, pessoas mais abastadas costumam preservar o seu patrimônio através de investimentos ligados a empreendimentos, que na maioria absoluta das vezes se refletem em instalações físicas como fábricas, caminhões, tratores, maquinários e bens de capital em geral, gerando emprego e renda para a sociedade. Ao ser forçado a se desfazer desse patrimônio para pagar o devido valor do tributo ao governo, ele terá de se desfazer desses bens de capital. As consequências de tal fato vão desde uma diminuição da produtividade da empresa, o que incidiria diretamente em uma menor oferta de produtos e, consequentemente, um aumento nos preços cobrados pelos mesmos, até o estabelecimento de menores salários de seus funcionários, já que salários são determinados de acordo com a produtividade do trabalhador. A essa altura, o seu amigo justiceiro social contestaria tal afirmação, dizendo que esse dinheiro pelo menos seria destinado a programas sociais e serviços públicos essenciais. Mas uma análise mais desapaixonada tornaria inegável o fato de que o Estado é ineficiente por natureza e, por mais que esse dinheiro porventura caia nas mãos de burocratas que saibam alocar recursos de maneira produtiva, a verdade é que antes de chegar ao seu destino final, grande parte desse dinheiro já teria sido desviado em esquemas de corrupção. Mas e se ao invés de tributar o patrimônio, tributássemos a renda dos mais ricos? O resultado seria semelhante. Os mais ricos podem fazer três coisas com o dinheiro que ganham. Por outro lado, na mão do governo, a chance de tal dinheiro se transformar em propina ou em algum investimento público, cuja única função seria atender interesses políticos exclusos, seria enorme. E estamos aqui falando dentro do contexto ou da possibilidade de que os ricos decidam permanecer onde estão e ceder aos arbítrios de burocratas gananciosos. O que acontece na maioria dos casos é que as pessoas ricas, ao serem taxadas exclusivamente pelo Estado, decidem retirar todo o capital do país e partir em direção a outra região mais atrativa. São inúmeros os casos de governos que decidiram adotar uma legislação tributária extorsiva para as classes mais abastadas e que logo em seguida viram uma fuga maciça de capital. França, Estados Unidos, Noruega, Argentina, Espanha e tantos outros exemplos. Na prática, o que acontece é que os ricos seguem tão ricos quanto antes, só que agora em outro país, enquanto as classes mais baixas, que dependem do capital dos mais ricos para conseguir emprego e renda, veem o seu padrão de vida despencar. Como bem explicou Thomas Sowell, abre aspas, Aqueles que sabem que serão o alvo preferencial dos futuros confiscos podem imaginar o que está por vir e, consequentemente, agir de acordo, normalmente enviando seu dinheiro para o exterior ou simplesmente saindo do país. A essa altura, o jovem dinâmico pode estar se perguntando se existe no mundo algum exemplo concreto de países em que ricos paguem menos impostos. Para a surpresa dele, os países escandinavos como o Sueste e Dinamarca, que ele certamente usa como exemplo de socialismo que deu certo, são os maiores exemplos de economias em que pessoas mais ricas pagam menos impostos do que pessoas mais pobres. Apesar de possuir uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo, pessoas de classes mais altas tendem a pagar bem menos impostos do que pessoas de classes mais baixas. A alíquota máxima do imposto de renda de pessoas jurídicas na Suécia é de apenas 20,6%. Enquanto isso, pessoas que possuem uma renda inferior à média nacional chegam a pagar até 60% de sua renda em impostos. Na Dinamarca, a situação não é muito diferente. A carga tributária cobrada aos mais ricos é substancialmente menor do que a cobrada às pessoas mais pobres. A alíquota máxima de imposto de renda para a pessoa jurídica é de apenas 22%, enquanto que para os demais, essa taxa pode chegar a 56%. Para fins de comparação, aqui no Brasil, a alíquota máxima de imposto de renda para a pessoa jurídica é de 34%, enquanto que para a pessoa física, a taxa máxima é de 27%. De qualquer maneira, esses seres iluminados que acreditam em mais-valia em pleno século XXI são imunes à economia básica e ao raciocínio lógico. Então, provavelmente, tudo o que foi dito até aqui para eles foi inútil. Sendo assim, com o último recurso, faremos um exercício de simulação. Vamos conjecturar que nosso jovem amigo dinâmico torna-se o líder supremo do mundo e com toda a sua benevolência, ele decide resolver o problema da desigualdade social de uma vez por todas. Para isso, ele decide desapropriar a fortuna de todos os bilionários do mundo e dividi-la igualmente entre todos os habitantes da Terra. O resultado não foi dos melhores. Ao consultar o último ranking de bilionários da Forbes, descobrimos que hoje há no mundo exatamente 2.640 bilionários, cujas fortunas somadas dão um valor aproximado de 12,2 trilhões de dólares. Considerando que temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta atualmente, ao dividir a fortuna dos bilionários igualmente para cada cidadão desse mundo, teríamos a incrível bagatela de exatos 1.525 dólares ou aproximadamente 7.500 reais na cotação atual para cada ser humano vivo no mundo hoje. Certamente é um valor que a imensa maioria das pessoas adorariam receber, mas com certeza não é algo que mudaria a vida delas, como presume o nosso jovem e dinâmico amigo justiceiro social. Seja como for, é evidente que extorquir as pessoas mais ricas não funcionará como um método de se alcançar o desenvolvimento de um país ou de melhorar minimamente que seja a vida do restante da população. Muito pelo contrário. Tal medida, geralmente alimentada por pessoas ressentidas e invejosas, teria como única e exclusiva consequência a piora das condições sociais das pessoas mais pobres, justamente aquelas a quem os jovens dinâmicos engajados nas causas sociais afirmam defender. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do EconoFácil. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal EconoFácil no Telegram.